E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react! Ó, caiu duro. aparelando na atenda. mas sim怎 a girar na Terra! Mano, solaram aí teoricamente, né? Mas vai aparecer aqueles três lá e vai dar ruim. Mano, mas o mestre deles tomou um pau, né, véi? Mano, mas o mestre deles tomou um pouco, né? Mano, mas o mestre deles tomou um pouco, né? O shi Ele não morreu Ele esqueceu Nossa, como que tampou a casa O nego brabo aí Vamos lá O que é isso? Tudo bem? Não, não, não. Você não quer ir lá para nenhum treinamento para nós? Eu queria chegar aqui... Jogando sozinho aí! Ah, bora, bora... E onde? Não tem choque? Vocês não vão. Ah, bora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, ele só tem que segurar até carregar a mana. Mas, mano, se dá pra dar mana, não tem como os outros dar mana pro cara dar um teleporte? Isso é bom. Ah, mano, apareceu aquela capitã. Vixe, o bagulho vai ser treta atrás de treta, mano. Não para de enxergar a gente. Não foi só ela, calma aí. Irmão! Nossa, chegou os três boladão! Oh, a próxima episódio vai ser muito foda, mano. Caraca, mano, essa trita aqui tá durando, velho. Chega a gente, chega mais gente, depois chega mais gente ainda. Mano, o Jack parece da hora, velho. Eu quero ver ele lutando. Olha o nível. Esse aí é o Byakuya, né? Ele é foda. Eu quero ver ela em luta, mano. Ele é foda. Não, não, não. Pô, essa trita aí eu tô ficando hypado, mano Vai ser da hora Pô, eu não tava esperando não, mano Era só uns maluquinhos que sequenciaram criança Meia boquinha Aí veio a mulher da magia de gel Aí já veio o líder Aí veio o Yami Aí veio, tá ligado? A geral, mano